A vantagem corintiana que já era grande aumentou aos 15 minutos, tabela de Sheik com Danilo, passe para Jadson, bola para Elias, que triplou o zagueiro, tocou por cima do goleiro quadrado. Com o gol corintiano, 11 caldas que ia de fazer agora 6 gols para se classificar, mas parou nas defesas de casa. Os jogadores do Corinthians pareciam tranquilos, jogadores, o Tito é irritado, técnico não, ele está tão irritado que ele precisa conversar com a linha. O próximo jogo do Corinthians é neste sábado, pelo Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas o assunto mais comentado depois da classificação aqui em Marizales foi o clássico diante do São Paulo pela Libertadores. Que seja espetáculo dentro do campo, de novo o noticiário tivesse voltado à violência quanto à grandeza do clássico de dois campeões do clássico. Tomara que eu consiga contribuir. A notícia ruim para os corintianos é que Guerreiro pegou 3 jogos de suspensão por causa da expulsão na primeira partida contra o Once Caldas. Cumpriu o primeiro jogo ontem, está fora também do clássico. Eu não vou fazer nenhum comentário. Mas tenho vontade. Mas tenho composta pela vontade. Eu sinceramente achei duro demais porque o árbitro caracterizou uma agressão. E eu não considerei o lance do Paulo como uma agressão. Certamente vai fazer falta, mas o grupo ele é qualificado, tem jogadores de alto nível que também pode substituir o Guerreiro. E o Tite, ele deve ganhar bem, né, para poder resolver essa situação. Mas ele sempre com majestria, ele... O Tite está irritado. E o Tite está irritado, está tão irritado que ele precisa conversar com ele. Olha, vai ser jogão, hein. O primeiro jogo entre Corinthians e São Paulo vai ser na próxima quarta-feira no estádio do Corinthians.